Você quer chegar no final do ano, do jeito que você está agora, em relação à sua saúde, em relação aos seus relacionamentos afetivos, familiares, em relação à sua questão financeira, a relação com o dinheiro, se você está satisfeito com a sua vida, como você está agora. Então, a grande questão, quando a gente está falando dessa cura que habita em nós, é exatamente essa perspectiva de você perceber que você é um ser quântico, um ser quântico vibracional. Daí ela está dizendo que quer evoluir. Você precisa... Nós estamos aqui para evoluir. Você se sente que está evoluindo? Porque, às vezes, o que acontece, as pessoas estão em conhecimentos tão superficiais, conhecimentos rasos, entendeu? E se você tem conhecimentos superficiais, como serão os seus resultados, hein? Os seus resultados, eles são proporcionais exatamente ao que você investe em conhecimento. Mas só ter o conhecimento não é garantia de sucesso também. Mas você precisa... Oi, Denise. Você precisa aplicar esses conhecimentos de maneira eficaz. E aí, a gente vai mostrar o que vocês têm conhecimento do que... E aí, a gente vai mostrar para mim ...